Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Você pediu Uber? É, como que é seu nome? É Bruno. Não, não, não é até errado. É Megane. É Megane nos pedindo. Megane? É. O nome da pessoa? Isso. É da mulher do aplicativo, é. Não, é Bruno. Não, não é. Deixa eu ver como é seu nome. É Megane. Será que vocês não estão confundindo com o nome do carro, que é Megane? Não, não. Não, senhor. O nome do carro é Megane. Não. Será que não? Não, é Megane o nome da moça. Não, é Megane. Não, mas é que vocês pediram, eu vi, né? Não tem como dar. A moça é mulher, né? Não, hoje em dia não dá pra confiar. Dá pra você abrir a porta? Pode abrir a porta? A gente vai. Tá trancada, moço. Tá trancada, moço. Salva a porta, por favor, moço. Veja agora. A porta tá trancada, por favor. Isso tá estranho. Isso tá estranho. Tá trancada, moço, por favor. É o nome do carro, vocês estão confundindo, né? Não, senhor, não, senhor. Nós queríamos ir embora e pronto. Abra a porta do carro, moço. Deixa aí. Você abriu. Tá. Não, 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 não. Opa!